Olá, meus pimpolhos! Tudo bem? Como vocês estão vendo, a tia Carol ainda continua em casa também. Eu espero que vocês também preparem uma atividade para vocês. Essa, para o maternal 1, maternal 2, e em diante, ok? A gente só precisa de um molhinho. Pode ser um molhinho de papel higiênico, pode ser esses molhinhos de comida, que a mamãe guarda comida, biscoitinho que sobra, e às vezes bota no congelador, alguma coisa assim. E vocês também vão precisar. As meninas com certeza têm muito. E os meninos vão lá na caixinha da mamãe, que a mamãe com certeza tem uns prendedores de cabelo. O que vocês vão fazer? Pega o molhinho, afasta, e tem que ir colocando os rolinhos, os elásticos, os pregadores de cabelo no rolinho. Simples, né? Mas, ó, trabalha muito a mão na hora de vocês escreverem. Vocês vão ficar, ó, joia. E aí coloca tudo. Está fácil? Já sei. A mamãe pode pedir para o pimpolho fazer a ordem que ela quer dos prendedores de cabelo. Por exemplo, primeiro azul, em cima verde, pior, é difícil. Depois amarelo. Ok? Quero, vem, manda seu vídeo para a gente ver se você está fazendo direitinho. Ah, não esquece de lavar as mãos. Não pode colocar a mão na boca, hein? Combinado? Beijo!